Olá! Boa noite! Boa noite, pessoal! Fala boa noite, manos! Boa noite, filha dos queridos! Convidada de honra hoje, a senhora Tereza. Bom, é muito bom estar com vocês hoje. E hoje nós temos a nossa querida convidada, Camires. Até a Bárbara chegou para nos presentear com a sua presença. E hoje nós entregamos cestas básicas. Hoje foram 740 cestas básicas. Algumas pessoas faltaram, mas a gente vai dando para outras pessoas, porque nós planejamos e nós vamos distribuindo. Muito obrigada para você que participou, para você que ajudou. E como as pessoas estão agendadas, então nós temos... É muito fácil, não tem acúmulo de pessoas na porta. Então é tudo bem legal de se fazer. E para as nossas cestas, que nós vamos começar a montar já para a próxima entrega. Se você quiser ajudar, nós colocamos nas nossas cestas e precisamos muito de leite em pó, farinha de mandioca, chocolatado, bolacha salgada, fubá, óleo, sal e bolacha doce. Papel higiênico absorvente e ração para os bichinhos, tanto para cachorro quanto para gatos. O pessoal de rua tem muito animalzinho. Nas comunidades tem muito animalzinho. Gente que não consegue dar comida ou não consegue dar comida melhor para eles. Então a gente costuma dar bastante para esse pessoal que a gente visita. E nós estamos fazendo aí o nosso trabalho de inverno, já para fazer os nossos ponchos. Né, Barbinha? Conta para eles que é gostoso dormir quentinha. Você adora dormir com uma cobertura. Ela me acorda quando ela quer cobertura, vocês não têm noção. Então, é. E nós vamos fazer as roupinhas para as crianças, né? Os moletonzinhos. A gente gosta de dar coisinha bem quente, principalmente sapatinho. Então, como nós temos um cadastro dessas crianças, sabemos o número que elas usam. Nós já compramos exatamente no número dessas que elas usam, né? De roupinha e de sapatinho, meinha. Tudo que é bem quentinho. Porque eles costumam andar muito descalço, né? Então, a gente incentiva dando coisinhas para eles. E aquela roupa que você tem no armário guardado, a meia que não está tão boa, né? Manta, cobertor. Manta, cobertor. Gente, tudo é necessário. Calcinha, sutiã, cueca. Ah, mas eu não gosto de dar roupa íntima. Lava com o sol grosso, tira a sua energia. Ah, a cordela está lá. Está lá. Pois é. Você viu que ela já meteu a boca na minha, né? Ah, Barbas. Ela não chegou a tomar. Chegou? Acho que sim. Não, ela não chegou a tomar, mas... Espera aí, deixa eu buscar a sua caneca. Espera, Bárbara. Então, assim, nós já estamos fazendo essa campanha mesmo. E a Casa do Consolador tem o compromisso de estar do... Ela quer a nossa água de qualquer jeito. Ela tem que ficar fugindo com a água, porque ela vem atrás da água. Quer ver? Ela vem atrás da água, né? Vem atrás da... Que maldade a minha, né? Uma mãe muito chata, né? Fica tirando seus arras. Barbice. Então, nós fazemos as nossas campanhas e a Casa do Consolador já se compromete a fazer os mil pontos todos os anos e de comprar roupinha para todas as crianças que a gente ajuda. Então, isso para nós é uma verdadeira honra, a gente poder fazer isso. Nós gostamos muito. Então, se você quiser colaborar tendo as suas roupas de inverno, colabore, porque a gente vai distribuir. Se tiver muito na casa, a gente dá para outras instituições que precisam. Nós estamos sempre trabalhando em parceirinhas com outras casas que nós conhecemos, que trabalham com comunidades que são sérias. Então, como essas parcerias, a gente forma uma rede. Se a gente tem muito, a gente vai distribuindo e a ideia é sempre ir passando... Olha, vocês que nos escrevem, façam um grupo. Gente, veja bem, vocês não precisam ter uma instituição. Se tiver duas pessoas que possam fazer sopa, colocar em Marmitex e levar com colher de plástico, sabe? Ah, mas não pode colher de plástico. Até a página 2, não tem nada que substitua. Então, vamos usar isso para os irmãos que estão na rua. Como fazer o poncho de plástico está no site, nas nossas mídias sociais do ano passado. A gente já pediu para recolocarem, para vocês terem acesso. Não precisa ter uma instituição. Se torne uma instituição. A instituição começa com mais um. Dois já é um movimento, entendeu? E a gente está querendo mandar todos os amigos de Recife, Olinda e cidades ali da Grande Recife que estão sofrendo tremendamente com as chuvas, com as barreiras que estão caindo. A nossa solidariedade. O pessoal de Recife, vamos ficar atentos para as necessidades dos nossos irmãos que estão sendo desalojados pela intensidade das chuvas, para os nossos irmãos animais. Vamos procurar ficar atentos para ajudar no sofrimento, reduzir o sofrimento, porque quando a gente reduz o sofrimento do todo, o nosso sofrimento é muito reduzido, o nosso risco é muito reduzido. Então, sejamos alertas nisso, certo? Certo, perfeito. E quem quiser continuar na companhia do Abilion, continue. Ó, eu vou passar ela. Não tem gente me passando, dá uma compensação. Eu não fiz tanto post para o Abilion. Eu fiquei tão feliz, eu vou passar ela logo. Logo, logo. Em breve, muito breve. Eu estou em competição aí com a Débora, com todo mundo que está fazendo. Tem gente já me passando, mas eu vou chegar lá. Eu peço ao pessoal do broadcast, coloquem por favor o pix do Rancho dos Gnomos aí nos comem no chat, também da Casa do Consolador, mas não esqueçam de ajudar o Rancho dos Gnomos, pessoal, não é fácil, não é fácil. Um garoto que comia 3 quilos de ração por dia já passou de 13 quilos de ração, né? Que é o Iarã, está crescendo, está ficando, está crescendo lateralmente, porque ele já é alto pra caramba. Mas ele está comendo, esse garoto está comendo, está feliz, está brincando. Ele leva a árvore inteira, está recém plantada para dentro de uma das cabanas dele. Esse é o Iarã, mas assim, por favor, coloquem o pix do Rancho dos Gnomos, pessoal de fora do Brasil que não sabe como ajudar, entra no site www.ranchodosgnomos.org.br e lá tem como vocês doarem de fora do Brasil, tem muitos pacientes meus e da Margalete de fora do Brasil que têm ajudado o Rancho, a gente agradece a vocês, mas vamos ajudar, por favor. É uma causa nobre que merece ser ajudada, é uma causa que, vejam, eles não têm sócios, eles dependem daqueles que acreditam na causa, né? Então é um favor que a gente pede a vocês e que já agradece por tudo que vocês têm feito e o Iarã só está lá porque vocês existem, os animais de cotia só foram pra lá porque vocês existem, né? É isso que a gente tem que falar, agradecer, agradecer e agradecer. Cherto, o Batamira está falando assim, se ela quer que ela agradeça também. Eu acho que a gente... Que a graça do pai autismo esteja sobre todos. Que é pra cigana jogar Embaralhar, 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 deixa a cigana jogar Embaralhar, 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 deixa a cigana jogar. Boa noite, querida. Boa noite, querida. Tudo bom? Olá, Ancia, que bom que estás conosco. Como está, Bárbara? Boa noite, queridos. Hoje a Mônica pediu que nós conversássemos sobre os trabalhos que são feitos no mundo espiritual, né? Porque, obviamente, é natural que vocês tenham dúvidas, que vocês queiram compreender melhor como se dá este período, não apenas que vocês estão conosco quando seus corpos físicos adormecem, mas também o nosso trabalho, né? Perguntam também, muito se pergunta, se nós e os irmãos de outros mundos, os extraterrestres, nos vemos, se nos relacionamos, sim, nos vemos e nos relacionamos tanto com os extraterrestres, que são aqueles nossos amigos de outras estrelas que não têm corpo físico, porque se encontram desencarnados ou porque já não mais dependem de um corpo físico para se manifestar, quanto aqueles, como a nossa amiga Cheliana, não é? Que projeta-se além do seu corpo para poder estar conosco. E estes que se projetam são a enorme maioria. Quando estão eles em seus corpos físicos, eles podem nos ver, não é? Nós podemos vê-los também, mas não estamos no mesmo plano dimensional. Eles estão no plano da terceira dimensão, embora já sem as limitações que vocês de terceira dimensão em mundos de expiação e provas têm, no que tange a mediunidade ou a paranormalidade, então nos relacionamos com eles de uma forma muito clara, muito simples, mas quando eles estão conosco na quarta dimensão, ou na quinta, ou na sexta, aqueles que podem, ou na sétima, aqueles que podem, é porque eles estão longe das suas vestes físicas, porque estas só conseguem vibrar no mundo das formas, no mundo da matéria. Mas quando estamos nós, aqui no plano espiritual, quer seja na quarta dimensão, onde nós estamos, quer seja em dimensões superiores, onde trabalhos específicos são realizados por espíritos que já têm expansão de consciência de acordo com estas dimensões, nós não paramos, não é? Embora todos nós tenhamos nossos momentos de descanso, nossos momentos de estudo, nossos momentos de lazer, quando necessário, nossos momentos de terapia, sim, pensem que a terapia se atenha apenas a quem está encarnado, não é? Para nós, do plano espiritual, é muito mais simples a terapia, porque é feita de uma forma sem objeções e de uma forma muito mais fácil, não é? Sem as negações que vocês da matéria têm, em que pese aqueles que precisam reencarnar, continuam a fugir das próprias sombras, continuam a querer enganar a si mesmos e a seus terapeutas. É claro que nós temos grandes terapeutas e discípulos de grandes terapeutas no plano espiritual da Terra, não é? Podemos citar Jung, de quem eu tenho profunda admiração, por quem eu tenho profunda admiração, e até mesmo Freud ainda está no plano físico, e outros excepcionais pensadores que continuam na Terra, criando seus discípulos, seus alunos, que expandem e trabalham. Mas é muito diferente do trabalho que é realizado pelos terapeutas encarnados, pela falta de barreiras à visualização da energia da pessoa, de onde existem bloqueios de energia em seu perispírito, em sua mente, o seu campo áurico que os reflete de uma forma muito mais clara e objetiva. Então o trabalho, apesar de ter inúmeras vantagens e mais facilidades quando estamos desencarnados, ele não dista muito daquele que é feito aí na Terra, por vocês que estão encarnados. Existe sim um forte paralelismo entre a vida no mundo espiritual e a vida no mundo físico, pelo menos no que se refere à quarta dimensão, que a terceira é sua cópia mais densa. Eu não vou dizer nem piorada, nem rústica, porque seria injusto assim dizer. Mas sim uma cópia mais densa, uma vez que a energia vibracional das partículas, na terceira dimensão é significativamente menor do que aquela na quarta dimensão. E é exatamente porque estamos mais acelerados, é que podemos ir um pouco além do que vocês vão quando estão na terceira dimensão. Então, queridos, é algo que é importante vocês entenderem, que trabalhamos o tempo inteiro. E assim é bom. Os momentos de lazer são maravilhosos quando nos encontramos com aqueles por quem temos afinidade, aqueles que já foram relativos nossos em outras existências, aqueles que têm uma idealização similar à nossa. Então, são momentos enriquecedores, momentos ternos, momentos completos, em que a troca de amor, a troca de ideias e ideais, nos municia a todos de energias bastante curativas e fortalecedoras, porque não é nada fácil estarmos hoje num plano, a quarta dimensão, onde a guerra entre a luz e a escuridão está tão declarada. Não há muitas possibilidades de diálogo com os nossos irmãos mais trevosos, porque o desespero que se apossou deles ao perceberem que a decisão para estabelecimento de uma terra de regeneração já havia sido tomada, a cada dia cresce mais ao perceberem que perderão, com certeza absoluta, o seu reinado na terra. E nosso trabalho hoje, meus queridos, de todos nós, correntes das mais distintas origens, é exatamente o de apoiar vocês que estão encarnados com limitações muito grandes no que se toca a expansão da consciência multidimensional. Então, eu gostaria de falar muito com vocês do que vocês fazem aqui deste lado, porque eu acredito que seria importante vocês entenderem como vocês também aqui são mais libertos. Eu vou lhes dar um exemplo. Por exemplo, a nossa amiga anciã Tereza, quando ela vem para o plano espiritual, ela quer desenvolver pintura. Ela tem uma casa onde ela irá morar com seus entes queridos, e onde ela tem uma varanda onde ela pinta. Então, ela desdobra, vem para cá, fica um período de algumas duas horas, mais ou menos, fazendo lá as suas pinturas. Você está desenhando, fazendo agora um quadro com o céu esverdeado, muito interessante. Quero saber onde vai dar isso. E depois ela vai para a terapia. E aí é muito complicado, porque ela discute com o seu terapeuta de uma forma assintosa. Ela está fazendo terapia no plano espiritual. Imagina as brigas. E muitas vezes ela acorda com ela mesma falando. E faz, e lógico, não é apenas isso que a nossa querida anciã faz no plano espiritual. Ela também trabalha em grupos de socorro, notadamente de mulheres que sofreram abusos. Não é? É um trabalho que ela gosta de fazer e faz muito bem. Mas vejam, vocês podem vir para o plano espiritual para trabalhar, e vocês normalmente trabalham mesmo, pelo menos vocês, que têm já uma expansão de consciência, de entrarem no cilindro azul dos nossos amigos confederados, e se colocarem à disposição do projeto Nova Terra, vocês são selecionados por afinidades. Alguns de vocês ficam trabalhando nas naves mesmo, desenvolvendo projetos para a Nova Terra, principalmente aqueles que gostam muito de plantas, de inovações de agricultura, se preocupam bastante com a terra, na sua limpeza, vocês trabalham juntamente com os nossos amigos da confederação para limpar as águas dos oceanos, para limpar os rios, para trabalhar animais, não é? E plantas que estão sofrendo mutações genéticas por causa dos venenos propositadamente largados na natureza, para impedir que a terra de regeneração venha, não é? A criação de híbridos não é apenas a confederação que faz, também aqueles que vocês chamam de governo oculto, conseguem hibridizar, a inteligência não é patrimônio dos seres de luz, a inteligência racional é patrimônio de quem a desenvolve, a inteligência emocional, esta sim, em equilíbrio, é um patrimônio, e uma peculiaridade dos espíritos de luz. Eu quero que vocês compreendam bem esta diferença. Mas muitos vêm para o trabalho, quando se colocam no cilindro azul, dos amigos confederados, vêm para trabalhar de fato na preparação da terra para os anos, após retomada, quando será reconstruída o planeta, será reconstruído o planeta e será criada a nova terra, cujas bases, sim, já existem hoje, estão lançadas hoje, locais como este rancho dos gnomos, que as meninas amam tanto, já é uma base da nova terra. Inclusive, eles se colocaram à disposição para receberem refugiados, e nós levamos para eles refugiados espirituais. refugiados egressos de guerras do plano espiritual. Espíritos que não querem continuar nas trevas porque querem evitar para si próprios um exílio, não é? Então, eles se colocaram à disposição e lá construímos hoje um grande, um grande celeiro, não é? com quartos, com vários departamentos de quartos e enfermarias e escolas e salas de terapia para que eles possam ser ali atendidos para lutarmos por eles a fim de garantirmos encarnações nos próximos 10 anos a fim de dar-lhes a oportunidade da reencarnação. Porque eu digo nós, porque este é um trabalho que a minha corrente abraçou e está fazendo junto a estes exilados ou refugiados, na melhor forma de dizer, que estão ali naquilo que chamamos santuários, santuário espiritual dos gnomos, não é? Lá embaixo é o rancho dos gnomos, aqui em cima é santuário dos gnomos. E vocês têm trabalhado muito lá, vocês todos têm ido, e os animaizinhos de vocês, que também muitos levam os animaizinhos para o cilindro azul, os animaizinhos estão indo para este lugar, porque a terapia do animal com estes espíritos desesperados que choram compulsivamente dias e dias e dias, os animais têm sido grande e limitivos. Este menino urso que acabou de chegar lá, o Iarã, ele é especial, porque ele sobe, ele vai escalando, e ele difere de todos. Se joga de barriga para cima, e rola para um lado, rola para o outro. Mizar também tem ajudado demais, Verru, o Tupã já é um pouco mais bravo, mas ele também gosta de ir, gosta de ir, Baru gosta muito de ir, principalmente quando você vai cantar. O leão Baru vai e canta. Percebe, meus queridos, o entrosamento, a ligação, é isto que vocês precisam compreender, vocês são parte essencial do trabalho que fazemos hoje no mundo espiritual, porque sem vocês, sem a força anímica que tem pelo fato de estarem encarnados, muitas coisas não conseguiríamos fazer. Quando espíritos que estão nas trevas e pedem para serem refugiados, pedem para serem abrigados, nós dependemos muito da energia anímica, porque como acabei de dizer, há aqueles que choram compulsivamente por dias, eles chegam a desmaiar de exaustão por tanto chorarem. Então, o trabalho que muitas mulheres, principalmente mulheres e jovens, têm feito junto a estes irmãos, é extraordinário. Então, aqueles que levam seus gatinhos e cachorrinhos para dentro do cilindro azul, estão indo para o Santuário dos Gnomos, nos ajudar neste trabalho. Mas, ao par disto, nós temos todas as correntes médicas chefiadas por Bezerra de Menezes, em nível planetário, não é? Porque ele que foi Lucas, aquele apóstolo Lucas, o que escreveu, embora não tenha sido um seguidor direto de Jesus, foi por afinidade, era a contingência da segunda geração. Bezerra de Menezes chefia todas as correntes médicas do planeta Terra. E quando nós temos conflitos, como temos neste planeta? Tantas guerras, não é? Esta guerra tão terrível e tão perigosa que se dá atualmente no norte da Europa. Estas correntes são imparáveis, trabalham incessantemente, mas também trabalham amparando animais em matadouros, não é? Amparando animais reféns destas brigas, destas comemorações fatídicas, que são terríveis, como os rodeios, o jogo do pato, que ocorre na Argentina e é medonho, as touradas na Espanha, a farra do boi no Brasil, tantas coisas horríveis que são feitas, não é? Mas trabalhamos muito, as correntes médicas também são correntes de veterinários, correntes socorristas na sua maior parte, e depende sim das correntes médicas, tanto os esforços no amparo ao reencarne, quanto os esforços que estão feitos na hora do desencarne. As equipes samaristanas ligadas ao desencarne fazem parte da corrente médica do planeta Terra, que tem sim diferentes lideranças, como Ramon de Avelar, querido, como Hans e tantos outros amigos do plano espiritual que militam, Fritz, sim, bem lembrado, que militam, não é? Junto a vocês com suas correntes, e que no espaço tem muitas, são muitos espíritos, são milhões de espíritos abnegados, que abrem mão até de chances reencarnatórias, porque acreditam que tem que ficar. E como há, sim, previsto, um volume de desencarnes importante daqui para o fim, é claro que estes espíritos não poderão reencarnar, porque são essenciais no acolhimento destes irmãos. E o trabalho que essas correntes fizeram agora com aqueles que estavam internados com Covid, o trabalho que fizeram quando surgiu a AIDS, o trabalho que fizeram com estas doenças virais de alta cura, que curam-se sozinhas, como dengue, zika, chikungunya, esta varíola do macaco, que passa sozinha, ela cura sozinha, e outras doenças, não é? E pandêmicas, como o ebola, e outras que virão, eles são atuantes imediatos. Então, por exemplo, na corrente do nosso querido Ramon de Avelar, que é o espanhol, ele tem um grupo chamado contingência infectologia, que é exatamente aquele grupo de pessoas que se desloca para atender as pessoas. Então, vocês estão, por exemplo, pedem auxílio à corrente do espanhol através da casa do consolador, não é? Vocês imediatamente passam a ser vistos e cuidados por um irmão médico e um irmão paramédico, ou dois, às vezes os casos são mais graves, a equipe é dimensionada de acordo com a gravidade. Mas, por exemplo, vão numa casa em que lá existe obsessor, ou lá existe grande perturbação, ou existe mais de um doente. Então, antes das cirurgias, por exemplo, o que eles fazem espirituais, horas antes, cerca de três horas antes, vão lá pretos velhos, ou boiadeiros, ou baianos, ou às vezes marinheiros, para fazer uma limpeza do ambiente, a fim de que quando chegue a equipe médica, esta casa esteja espiritualmente higienizada para o procedimento poder ser realizado. para o procedimento poder ser realizado, não é? Compreendem? Então, é um trabalho absolutamente integrado para nós, meus queridos. Esta diferença que vocês têm aí na Terra com a ortodoxia, a prejulgar, preconceituar, esta linha, ou aquela linha, ou aquela outra linha, ela não existe. Do nosso lado aqui, a única coisa que não se soma ainda é a luz com a escuridão. Mas sempre que a luz pode, tenta amparar e auxiliar a escuridão para que eles, sentindo-se menos mal, possam trabalhar na própria recuperação e deixem de criar problemas, não é? Para os outros. Por exemplo, as meninas sempre dizem, por favor, não peçam ajuda através deste... Como chama isto, Margarete? Computador? Não, isto. Chat. Isto. Não peçam ajudas através do chat, não peçam ajudas através dos comentários, escrevam diretamente para a casa do consolador. Porque sim, o volume de pedidos é muito grande e é impossível trabalhar com todos naquilo que o espanhol se nos exige de disciplina, de cadastramento, das regras que ele colocou para fazer um trabalho adequado. Então, quando é assim, escrevam, coloquem ali no meio de comunicação da casa do consolador para que este caso possa ser levado à corrente do doutor espanhol. Já para nós, que somos espíritos ligados à Umbanda, que trabalhamos, tem a corrente dos cablôculos, a corrente dos pretos velhos, das crianças, dos baianos, dos boiadeiros, dos marinheiros, dos ciganos, dos exus, das pombagilhas, dos exus mirins. Somos muito e trabalhamos absolutamente integrados. Existem diferenças vibratórias, claramente que existem, mas no contexto geral trabalhamos muito unidos, não é? Sabemos que as linhas primárias da Umbanda, porque foram aquelas que iniciaram sim a Umbanda no planeta Terra, que são caboclos, pretos velhos e crianças, hierarquicamente estão mais habilitadas a trabalhar com problemas maiores do que as demais linhas. Mas isto não quer dizer que não trabalhemos absolutamente unidos quando fazemos as incursões no umbral grosso ou no umbral médio para fazer retiradas de espíritos ou até mesmo ataques programados para destruir cidadelas do mal. Não é apenas uma corrente ou outra corrente, não. Nós vamos em equipe. Então, aquilo que cabe, por exemplo, não é? As correntes da Casa do Consolador, as egrégoras da Casa do Consolador, sempre nos encontra somados, estrategicamente traçamos o trabalho a ser feito e vamos, aqueles que vão entrar na linha de combate, aqueles que vão fazer o resgate, os que vão levar remédios e comidas e roupas e agasalhos e outras coisas importantes, não é? Estamos tendo bastante movimentação, não é? Bastante. Magrete, pois é. Então, trabalhamos sempre muito integrados, não é? E é importante que vocês entendam isto, porque a nós sempre interessa união, não é? O trabalho do mundo espiritual, por ser na quarta dimensão a raiz da terceira dimensão, o paralelo, portanto, existe, ela não dista significativamente de organizações disciplinadas sempre e com uma ideologia claramente definida. Entre nós, não é possível pensar-se em inveja ou ganância ou vaidade, ainda que sejamos espíritos em busca de uma evolução maior, mas quando estamos no âmbito do plano espiritual, as cobranças são diferentes, como temos que nos provar apenas para nós mesmos, então, estas particularidades de vocês encarnados afetam-nos muito menos e por nos afetarem muito menos em que pese estarmos muito longe da perfeição, conseguimos sempre somando atingir um objetivo. Isso quer dizer que sempre vencamos? Não, não quer dizer. Há momentos em que as trevas conseguem obstar, sim, o nosso passo. É sinal que precisamos estrategicamente pensar melhor e nos posicionar de uma outra forma a fim de lograrmos a vitória no objetivo a ser alcançado. eu acredito que existam perguntas, minha querida, eu não quero me estender para poder responder as perguntas. Tem já e-mails que mandaram durante o dia. Gostaria de saber até que ponto podemos mexer em certas energias, pois tem aparecido muitos cursos, tipo mesa radiônica, multidimensional, falta de falam de energia reversa, confesso que tenho certo receio, recebi o convite, mas não participei. Olha, minha querida, eu posso lhe dizer que você deve seguir a sua intuição. Muitos curiosos estão prometendo coisas que não são reais, muitos falam de coisas que sequer entendem e logram sempre objetivos financeiros. o que nós podemos lhe orientar é que você siga a sua intuição e apenas movimentes onde a sua afinidade é levada. Há sempre uma entidade extrafísica presente durante um trabalho de reiki ou mesmo um trabalho magístico? Sempre. Sempre há o Pai Espiritual. sempre que vou no mundo espiritual estou em excursões ou salas de aula com jovens e mentores ao lado. Em uma delas consegui ver que o professor parecia Kardec e nesse ele falava que estavam reunindo jovens para fazer algo importante no futuro da Terra. Essas aulas de fato acontecem? Eu não sei lhe dizer se você está ou não, mas as aulas sim acontecem. O nosso querido irmão Kardec que está numa outra estrela preparando-se para o retorno provavelmente só se fosse em videoconferência. Não é? Como nós temos também. Estou usando a palavra que vocês conhecem mas o plano espiritual também se dá. Mas sim muitos jovens que estão interessados no progresso da humanidade estão sendo convocados para estes cursos e preparados para a hora em que terão um grande de trabalho pela frente. De que forma podemos trabalhar com a falange dos ciganos sem precisar da incorporação? A incorporação é necessária quando nós visamos atender as pessoas numa palavra de esperança, de orientação, num trabalho de interromper um pacto negativo que tenha sido feita por ela ou por outra contra ela. Mas a incorporação não é essencial. A meu ver a incorporação é um detalhe. Não é o fenômeno mais importante. O que é de importante é apoiarmos aqueles que sofrem. Durante meus sonhos estou sempre em lugares e pessoas que nunca vi. Às vezes elas me atacam e acordo chorando. Nunca consigo ajudá-las. Como ajudar nesse caso? Minha querida, você deve procurar uma desobsessão. Procure um trabalho de desobsessão onde você possa ter o seu campo energético equilibrado e estudar para saber como agir no plano espiritual. Daniele, como fazer para trabalhar com vocês? É usando também o cilindro azul? Uma vez que as egrégoras da Casa do Consolador estão irmanadas à nave Xendra você pode sim colocar dentro do cilindro azul porque foi o que falei. Vocês vão pela afinidade. Então hoje as crianças que vão para o cilindro azul muitas delas pedem sozinhas para entrar no cilindro azul preferem ficar com o tio Barba que é o veludo que gostam muito desse nosso amigo e vão trabalhar com ele como ele já descreveu que vão. Vai por afinidade minha querida. Sempre por afinidade. Você tem o direito sim de pedir aonde você quer trabalhar. Consciente para ter certeza de que vai. Kátia, pode falar sobre a necessidade extrema de dormir se é sinal de trabalho no plano espiritual ou vontade de fugir da realidade? Bem, minha querida, veja, é sim vontade de fugir da realidade porque se não for narcolepsia que é uma patologia e que você deve procurar os facultativos da terra para diagnosticar se é este o problema. A necessidade de vocês encarnarem é porque vocês precisam se movimentar na terceira dimensão. Se você quer dormir além do normal é que você está querendo evitar esta manifestação absolutamente necessária. Se não, você não teria reencarnado. Então, procure primeiro um colega médico da sua especialidade, não é? Eu não sei quem trata este, Margarete, eu não sei quem é a especialidade médica que vê narcolepsia. Esqueci, tem o Instituto do Sono em São Paulo. Mas eu acredito que a especialidade seja a neurologia, eu acredito que seja a neurologia, viu, querida? Eu não posso lhe dizer com certeza, mas acredito que seja, a Monique está dizendo que é a neurologia, então a neurologia, não é? Procure alguém desta especialidade para afastar a possibilidade de uma narcolepsia, de uma apneia do sono, que faz com que você sinta uma necessidade de dormir, porque o seu sono não é reparador. Afastando-se das causas físicas, eu acho que você deve começar a se preocupar em viver a terceira dimensão porque você pediu para encarnar por isso. Paula, Santa Sara existiu mesmo? Sim. Dia 24 agora me parece que é o dia que você escutou. Ira, que tipo de trabalho você considera mais difícil e mais sofrido? O resgate de suicidas para mim é o mais difícil. Muito antes de eu vestir esta máscara de Tamires, eu me suicidei. Não é? Me suicidei por não suportar a vergonha. Então, para mim, ainda hoje, o trabalho mais difícil é quando vamos buscar os suicidas. Como é que é esse trabalho de buscar os suicidas? Os suicidas, Margareth, eles ficam, tanto eles podem ficar presos ao corpo físico, sofrendo indiscutivelmente, como eles podem ser afastados, eles sempre buscam se afastar do ambiente doméstico, eles mesmos fogem, mas também afastá-los dos trevosos. existem muitas pessoas que se suicidam por interferência de obsessores. Então, nisto, os samaritanos atuam afastando os obsessores deste irmão, mas eles normalmente vão para regiões de espaço como o Vale dos Suicidas, não apenas o Vale dos Suicidas, mas como. E ali é muito triste, Margareth. É muito escuro, existe muito choro, existe muito desespero, existe muita revolta, muito ódio. então existe como se fosse uma gosma, um lodo, sabe, que os prende, eles mal conseguem respirar. É terrível este momento, não é? Porque o suicídio nunca interfere apenas naquele que se matou, mas deixa um legado muito amargo para aqueles que o amavam, interfere naquela programação existencial que estava de pessoas que ele deveria interagir, coisas que deveriam ser feitas, arestas que deveriam ser aparadas, tudo isto é cortado. Então, há uma sensação de perda, mesmo que você não saiba o porquê daquele que fica em relação àquele que se foi, sabe? Então, são lugares muito tristes, existem guerreiros, não é? De falanges, como os templários, por exemplo, existem muitos guerreiros voluntários que fazem a guarda destas regiões para impedir que os trevosos tenham acesso a eles, porque é muito claro que o suicídão doente é que precisa ser tratado. Aqueles que são suicidas reiterados são imediatamente colocados em sono letárgico, porque eles precisam de uma total recomposição atômica das suas mentes, dos seus espíritos. Então, eles às vezes passam dormindo dois séculos, três séculos, para irem sendo acordados devagarzinho e sendo como se fossem recomeçados. Não, recomeçados. Sabe, recomeçados? Como se você zerasse todo o conhecimento e recomeçasse aqui. Apagando. Sim, porque existem espíritos que cometem vários suicídios consecutivos. Então, é muito difícil e é tristíssimo, é uma situação tristíssima de se ver. Vamos lá, rotineiramente, os ciganos fazem muito este trabalho, rotineiramente vamos, cantamos, acendemos fogueira, levamos sopas, levamos curativos, levamos remédios para a dor à base de ervas, usamos muita Beladona para ajudá-los. O que? O que? Beladona. A calma. tem música, dança? Música, dança, crianças pequenas da corrente dos anjos vão, sobem, sobem estas crianças no colo deles e colocam a cabeça deles em seus ombrinhos para que eles ali chorem, para limpar a alma. Às vezes, a permissão de levar nos entes queridos deles para começar um processo de cura. Uma pergunta pessoal. música cantada no agudo feminino tem a ver com o processo de cura mais do umbral dessas regiões? É mais a música em tons femininos, mas não agudos. Eu diria de médios, de mesos sopranos, de contraltos, porque o som agudo ela produz um estilhaçamento das correntes energéticas do perispírito. E quando você tem espíritos que estão muito fragmentados, estes sons agudos aceleram a desfragmentação. Então, é preciso que tenha os sons mais médios, quer dizer, mais soprano, mais contralto, às vezes até um tom mais abaixo para fazer este acolhimento. Agora... Os agudos seriam para onde? Para os trevosos mesmo. Eles ficam desesperados ao ouvir os sons agudos. Então é para lá que eu devo estar indo, porque... É verdade. Porque só me vem música muito aguda na cabeça. Pois é, você está indo para lá mesmo. Mas há uma coisa também, Margarita, as crianças cristais que já estão na estratosfera terrestre que vão nascer aqui, estão vindo de planetas ali que orbitam as Pleias, e vão encarnar agora em 25, elas começaram a chegar aqui em 20 e 21. Para serem geneticamente... Elas estarem, lógico, é dificílimo você sair de uma estrela azul para uma estrela amarela. Isto já é uma... O que é estrela azul amarela? O sol. O sol é amarelo e os sóis das Pleias são estrelas azuis. Está muito mais denso, muito mais quente. É completamente diferente a vibração. Por isso que você não tem espíritos trevosos nas Pleias, Margarita. Por causa dos sóis que existem. É muito forte a radiação. Então, somente espíritos mais alijados já da matéria conseguem ali viver. Entende? Então, eles vêm para cá e tem que ser feito todo um condicionamento muito lento, porque átomos têm que ser modificados em... Não, obviamente, na sua estrutura atômica, mas na órbita dos elétrons. Perceba, isso é um trabalho longuíssimo que é feito. Então, estas crianças já estão aqui e elas só se acalmam com os sons agudos. Então, quando você se vê em cima de um lugar alto a cantar, você está cantando para estas crianças. Então, eu só ouço isso. A minha intuição me diz isso, estudo isso. É engraçado, né? Sim, claro. Acho que é por causa do trabalho. Existem duas possibilidades, portanto, ou os pequenos ou os adultos trevosos. Existem. Acho que é por trevosos mesmo. Giovana, a cigana é de que linha? Qual a história da sua evolução? Eu já contei a minha história. Já, né? Já contei a minha história. Se você acompanhar as outras vezes que eu vim aqui, eu já contei a minha história. Mas, obviamente, sendo cigana, a minha língua é cigana. se você quer saber se eu tenho uma falange, sim, eu tenho uma falange. Eu era uma rainha entre os meus e continuo sempre. Você vive na quarta dimensão? Sim, vivo na quarta dimensão. A nossa colônia, ela fica dentro da grande colônia de Aurora num local de campo, porque nós amamos estar sob a luz das estrelas. Esse é o teto que queremos sobre a nossa cabeça, não é? Então, mas estamos, sim, na colônia de Aurora e é onde menos ficamos, porque passamos muito mais tempo no umbral médio hoje do que lá em cima no terceiro umbral. Patrícia, pode esclarecer se a prática do tarô para outras, lendo para outras pessoas, poderia interferir no desempenho do trabalho espiritual por nos aproximar de energias ruins, de baixa vibração do tarólogo? Olha, a única coisa que pode atrapalhar você são as suas próprias energias. Outras energias, se você estiver vibratoriamente, num plano acima, nada me fará. Dida, você trabalha com o bebê? Quem é, gente? Veludo. Eu chamo de bebê. Eventualmente, sim, não correntemente. Mas gosto muito dele. Cristina, podemos pedir tratamento terapêutico à espiritualidade durante o nosso sono? Como é que se pede e a quem pede? Para quem você quiser. Você pode pedir para quem desejar, quem você acreditar. Este auxílio pode ser pedido dentro do cilindro azul. Se você não entra no cilindro azul, pode pedir, principalmente, quando está entrando na sonolência, que é a onda alfa, é quando você pode pedir. E peça para quem você quiser. Paula, o tempo já estava passando rápido, mas agora ele voa. No plano espiritual também é assim? Como fica o auxílio, então, o curto tempo? O tempo é relativo, não é? É verdade que o núcleo da Terra acelerou, então, fisicamente, o dia está mais curto. Para nós, o tempo é relativo. Para você, a relação entre o nosso tempo e o de vocês, ela não é para par, não é para par. Então, para nós, o tempo é suficiente. Gostaríamos é de ter mais tempo para trabalhar a luz. Marta, ela é professora de educação infantil e acorda sempre vindo de escolas profissionais e crianças que nunca viu. E trabalha muito lá. Será que isso é psicológico? Não é não, querida. Você deve estar dando aula mesmo, quer seja no umbral médio, quer seja no terceiro umbral, com certeza você está exercendo seus sacerdócios. Cida, qual a importância da espiritualidade cigana para o plano espiritual e terrestre? A mesma importância que as outras espiritualidades têm. Como eu disse no início deste dia, não há para nós as separações que você escreve. Giovana, o trabalho da cigana é igual ressonância com a pombagira batizada? Pode explicar melhor? Bem, vejam, há ciganos que são de direita e de esquerda. O que significa isso? São irmãos que até a meia-noite do relógio trabalham na direita e que após a meia-noite do relógio podem trabalhar em sequências mais densas da energia e portanto trabalham na esquerda. Então, há muitas pombagiras ciganas que têm este perfil, mas existem os ciganos como nós que trabalhamos apenas na direita, mas em minha falange eu tenho um contingente de irmãs e irmãos que após a meia-noite trabalham junto com o bebê. Mas nem toda cigana é pombagira nem toda pombagira é cigana? Não, nem toda Margarete é cantora e nem toda cantora é Margarete. É isso aí. Érica, como saber se estou trabalhando ou se nunca me lembra? Se não se lembra, minha amiga, é porque trabalhas, mas não apenas trabalha. Trabalha, tem lazer, tem tratamento, tem estudo, vocês não apenas trabalham, vocês têm o direito de à noite ter encontro com quem amam, ter lazer, ter folguedos, não é? Ter remanso, vocês precisam muito de oásis, principalmente aqueles de vocês que têm se sentido muito sobrecarregado, vocês às vezes são afastados dos campos de trabalho justamente para se refazerem, não é? Então fiquem tranquilos porque vocês trabalham ou brincam ou são tratados ou estão com aqueles que amam dentro de suas capacidades e necessidades. Todos nós temos plena certeza da boa vontade que vocês têm, da grande vontade que têm de servir, mas respeitamos as suas limitações porque estar encarnado hoje, meus queridos amigos, é muito difícil. Vocês estão assoberbados de energias antagônicas à luz e à fé, não é? que entram por seus ouvidos, por seus olhos, pelo que comem, pelo que cheiram, pelo que bebem, pelo que tocam. Então vocês estão assoberbados, por isso que respeitamos demais a vocês que se predispõem a servir quando seus corpos descansam. Selma, como posso saber o que faço em desdobramento? Noites estranhas, acorto com taquicardia e demoram para tomar consciência de mim. Faça o seguinte, minha querida, quando você entrar em onda alfa, que é aquele período da sonolência, dê uma ordem clara ao seu cérebro. Quero ter lembranças do que fiz. E assim que acordar, escreva o que vier à sua cabeça. Mesmo que seja algo sem sentido como o xícara sem asa. Escreva tudo ou grave tudo que vier à sua cabeça. Clébia, dia 20, apareceu uma gatinha e nós a adotamos e colocamos o nome dela de Tamires. Muita troca de amor. Que honra, sinto-me honrada. Muito obrigada. Denise, isso já foi? Luciene, por que a reencarnação é tão importante se a gente trabalha tanto no mundo espiritual? Porque quando vocês estão no mundo espiritual, vocês estão com mais lembranças de importantes eventos em suas existências. E quando estão encarnados, estão crescendo e burilando seus pensamentos, sentimentos e palavras. O grande desafio, minha querida, é estar encarnados. Vocês precisam da encarnação para evoluir. Se ficassem no plano espiritual, evoluiriam em tempo três vezes maior. E vocês não são seres pacientes, por isso que pedem para encarnar. Eu bem lhe digo, não me arrependo de não voltar a encarnar tão cedo. Contudo, já tenho planejamento adequado para encarnar em 2063 na terra de regeneração, onde poderia exercer um trabalho nas artes. Ah, é? Sim. Que arte. Cantar, tocar e dançar. Que delícia. Quero trazer muitas músicas de esperança e paz. maravilha. Que arágua, senhor. Obrigada, querida. Luiz Felipe, pode falar um pouco mais sobre as correntes que auxiliam animais? Bem, todas as correntes, caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, baianos, ciganos, e as correntes médicas auxiliam os animais, porque nós os vemos como irmãos caçulas. muito, muito torturados pela ignorância do humano encarnado em relação à alma linda que ali se desenvolve. Então, todas as correntes do plano espiritual dedicam-se a estes irmãos na forma animal. Marlene, como posso trabalhar com vocês no projeto Nova Terra materialmente? Nossa, minha amiga, tem tantos projetos, não é? Você pode unir-se ao trabalho de casas semelhantes à Casa do Consolador, pode apoiar projetos como Crispim, César Crispim, César Crispim no Piauí, Fábio e Tiago em Aracaju, Santuário dos Elefantes, o Rancho dos Gnomos, o Rancho dos Gnomos, mas aquele outro de onde? Rainha. Vale da Rainha. Vale da Rainha. Existem tantos, minha querida, não é? Você pode auxiliar demais, você pode, inclusive, iniciar projetos, não é? Como a Mônica citou no início, um mais um já é uma instituição. Ela é muito otimista. Jerusa, nos tratamentos da corrente médica, os obsessores são retirados ou apenas afastados durante o tratamento? Afastados. Márcia, os pretos velhos sendo espíritos que já desencarnaram há tanto tempo, por que se mostram como velhinhos? Assim, acho que é isso, né? Sim, porque é o arquétipo que lhes permite chegar aonde a meguice do ancião vai. A sabedoria do ancião vai, né? Eles têm muito mais força do que você possa imaginar. Mas veja, este arquétipo abre muitas portas. Eu não precisaria me manter como cigana. Eu poderia envergar uma das outras roupas que eu tive. Contudo, foi esta encarnação que me deu o maior cabedal evolutivo. E, portanto, preferi e escolhi mantê-la como minha forma de apresentação por sentir que ela era adequada ao exercício da humildade, adequada ao exercício da suavidade. Foi a minha encarnação mais suave e humilde. Em que pese eu ter sido rainha, em que pese ainda ser rainha, porque esta é uma tradição de meu povo, não é? Eu desenvolvi muito a humildade de saber ouvir, de compartilhar, de ponderar, de não julgar, de não prejulgar, não é? Isso que me foi importante. Por isso, prefiro apresentar-me como esta cigana a quem devo tanto. Como é a rotina no plano espiritual? Creio que nós falamos sobre isso, não é, querida? Sim. Cristina, como acontecem os trabalhos espirituais para nós que estamos aqui na Europa? Da mesma forma. vocês não têm aí as correntes que existem, obviamente, na América do Sul, na África, não é? Mas existem povos anciãos. Vocês aí têm druidas, vocês têm celtas, vocês têm visigodos, têm ostrogodos, não é? Têm ciganos, os cosmopolitas todos. Então, aí trabalhamos da mesma forma. Para aqueles povos que são cosmopolitas, como nós ciganos, por exemplo, nós costumamos correr o mundo inteiro, nada nos é verdade. Mariana, querer uma vida simples, longe do caos, é fugir do trabalho, é errado? Não, não é. Talvez seja o que você precisa para equilibrar-se. Almeirais, quando pedimos ajudas para proteção e cirurgias nos hospitais, somos atendidos? com certeza. Todos os hospitais contam com correntes médicas, não é? Então, todas as pessoas que ali entram contam com esta assistência. Mas, se você conhece uma corrente médica na qual você acredita, não há mal nenhum você pedir ajuda e sim, sempre há socorro e ajuda desta corrente. Maria, sempre lembro de você, eu não grito mais. Muito obrigada pelos ensinamentos. Lucia, pessoas fisicamente doentes podem ir ao plano espiritual para trabalhar ou vão somente para serem tratadas? Não, vão para trabalhar também, quem supera suas próprias limitações é um grande verdadeiro guerreiro, não é? Então, vem para cá e são muito bem assentos, viu? Célia, como podemos ajudar os espíritos sofredores durante o sonho? Bem, Célia, precisa ver se é um sonho real ou é um sonho projetivo, não é? Mas, se você encontre, se você tiver lucidez suficiente, ore, peça a presença de espíritos protetores, não é? E procure ajudar aquele que sofre, escutando, é muito importante. A Sandra, é, preciso entender como é que se dá o relacionamento entre desencarnados e os extraterrestres, porque às vezes me dá a impressão que todos se veem e conversam normalmente, me dá um nó. Ah, desfaça o nó, porque eu já falei sobre isso hoje e sim, todos nos vemos e interagimos. Renato, passei por um momento muito difícil, um dia acordei em um lugar deitado em uma maca, senti um ambiente branco e com uma energia pacífica que nunca senti antes, eu acredito que estava em tratamento, correto? sem boa possibilidade. Laura, como fazer o bem de forma genuína sem deixar que isso influencie nosso ego? Fazer o bem é muito pleno, sabe? Quando nós permitimos que isso infre o nosso ego, o nosso foco não está em fazer o bem, está em ser o artífice do bem, aquele que o produz. Então, isso é uma questão de você questionar o que é importante, servir, o aparecer servido. A Vera, quando desdobrados, vamos trabalhar ou ser cuidado? E quando desencarnados, não vamos fazer o mesmo, talvez vamos para o umbral, é isso? Com certeza, você irá para o umbral. O grosso, espero que não. O médio, depende apenas das suas escolhas. Oxalá você esteja no terceiro umbral conosco. não é? Mas com certeza você irá para o umbral. A Ira, se o suicida for cremado, como eles ficam? Como ficam eles? Eles sentem toda a dor da cremação. Jane, por que você... Percebe? Por quê? Porque a energia não tinha se extinto. É, ainda tem muita energia ligada, né? muita energia anímica. Ela não tinha se extinguido ainda, não entende? Sim. Por isso que o sofrimento é muito grande. E o DNA, pelo que tem as pessoas descobertas, ele tem um prazo, ele tem já escrito no nosso DNA o nosso prazo de validade. Exato, exato. Ou seja, mais ou menos a idade que a gente vai partir. Exato. Se a pessoa parte antes, então... Sim. As células não sabem disso. Não está correspondendo. As células não sabem disso. Jane, por que você escolheu trabalhar na corrente dos ciganos? Bem, já respondi isso também. Esse aqui também já foi. Como são os trabalhos mediúnicos no plano espiritual? Existem médiuns que canalizam mentores de esferas mais altas? Sim, estes médiuns somos nós. Normalmente, somos nós mesmos que damos as incorporações entre aspas ou canalizações, embora não se prosseguam da mesma forma, mas vamos dizer assim, servimos de telefones para irmãos de esferas superiores. Ana Lúcia, como ajudar crianças que têm medo e pesadelos com 12 anos de idade? Ah, bem, vejo o terror noturno terrível nas crianças. Tanto pode ser fruto de obsessores, o que é em sua grande maioria dos casos, como pode ser fruto de contato com seres de outros mundos. Então, sempre que possível, estas crianças precisam de bom apoio espiritual. Rosiana, todos os seres humanos trabalham no plano espiritual ou são aqueles que pedem e são merecedores? Os humanos que não acreditam que há algo ficam parados em casa ou se vão se projetar ao plano espiritual vem de forma toleimada. Aqueles que têm consciência da existência da vida multidimensional, estes vêm alertas para trabalhar. ninguém é abandonado ao Léo, viu? Mas existem tantos espíritos que em nada acreditam que eles ficam exatamente deitados olhando para o teto de olhos fechados. O que a senhora pode nos ensinar sobre as flores? Elas cantam, elas encantam, elas perfumam e emitem vibrações absolutamente curativas. As flores são grandes aliadas no refazimento perispiritual principalmente das crianças abortadas, dos seres que são imolados pelo homem, não é? Aqueles que sofrem grandes traumas de impactos como, por exemplo, acidentes violentos. As flores são essenciais para o refazimento dos seus perispíritos. Natália, como saber se eu estou numa encarnação compulsória? Pense assim, se você tem profundo desgosto por tudo que a cerca, se você não vê sentido em existir, a probabilidade é muito alta. Gente, tem criança brincando aqui do lado, então fiquem felizes, isso aí é alegria. Ó, tá vendo? As crianças brincando. Mas há alguém triste porque as crianças conversam? Não, às vezes elas ficam perguntando o que está acontecendo. É que tem criança aqui que brinca bastante. Sim, são duas meninas saudáveis de uma família maravilhosa, que dão a estas crianças condições de crescerem com grande alta moral. São muito queridos. Elaine, acho que essa é a última, né? Sim, senhora. A senhora que determina. E o nosso querido Francisco de Assis, tem alguma coisa a dizer do trabalho dele? Francisco de Assis, que também foi João Evangelista e não encarnou mais, ele é um dos prepostos do Cristo. Ele está na sétima dimensão planetária. Então ele é um dos dirigentes planetários, né? Ao lado de outros prepostos do Cristo. Vocês não pensam, eu espero, que os doze apóstolos escolhidos a dedos pelo próprio Messias estejam apartados da Terra, não é? Estão eles muito bem postados nas diretrizes planetárias, viu? E ele tem um trabalho lindo, né? Sim, ele ama demais os animais. É, é. Ele sempre, que possível, ele estifia as correntes todas que tem como foco não apenas o socorro animal encarnado, mas até a transição do animal dentro do reino animal e do reino animal para o reino humano. Eu sou encantada por ele, desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu ganhei um livrinho pequenininho assim, que falava de Francisco, e eu me apaixonei por ele. Bem, você, Emily, você já foi, você foi clariana. Já, deve ter sido. Você foi clariana. Eu até queria ser freira na época da minha vida. Você foi clariana, você fazia parte das clarianas, e clarianas são as freiras, a congregação fundada por Clara. Você foi clariana. Eu tive uma forte impressão disso desde pequena. Devo dizer que você era extremamente indisciplinada. Não, eu nem entrei porque eu percebi que eu era altamente indisciplinada. quando você foi clariana. Então, eu imagino que eu devo dar muito trabalho lá dentro. Mas, mas me chamou muito. Tanto é que a igreja católica me ativou a espiritualidade com muita profundidade, né? Eu devo a ela isso. Minha adolescência. Veja, eu acho que só vocês aqui encarnados é que fazem diferenças entre os diferentes dogmas, não é? É. Na verdade, não há dogma melhor que o outro. grande é a fé que eleva ao Pai Celeste. Não é? Muitas pessoas se inspiram no seu exemplo, assim, dos enxovazinhos, de trabalhar, de motivar pessoas. Não é? Então, não desista. Fique conosco. Precisamos de você encarnado. E precisamos de você também. Meus queridos, então eu deixo a todos o meu carinho, não é? Tá bem? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite que recebi há mais de um ano, não é? E é muito bom poder fazer parte com vocês nesta reunião de alegria. Que a graça do Pai Altíssimo esteja sobre todos. Muito bem. É sempre bom estar com ela, né? Pena que a Bárbara passou na frente da câmera e desfocalizou. E eu só tive a ideia no final de restartar. mas ok. A gente precisa ouvir mais do que ver, né? Muito bom estar com vocês. Tem algum recadinho? Mônica? A pessoal que fez o xamanismo em 2019 na Casa do Consolador, por favor, entre no site da Casa do Consolador, porque a Shirlene marcou a iniciação de vocês. Exclusivamente os alunos que fizeram o curso de xamanismo na Casa do Consolador em 2019. E para quem quiser ajudar a casa e levar uma lembrança, pode estar adquirindo um dos nossos livros. Psicologia, autoconhecimento, esse é Psicografado, Romanciado e A Nova Terra, que a Mônica fala maravilhoso. Ou os CDs de Margarete, o Íntimo, maravilhoso, o Luz, Divino, o Ecos, Transcendental e o 432, Libertador. Então, vocês podem estar adquirindo o que de uma maneira ou outra vocês estão ajudando a casa nos seus projetos sociais. As camisetas novas vão sair em breve. Vamos fazer as camisetas dos ETs? De novo. Vamos, vamos, Margarete. Vamos fazer a camiseta de ET também com frases e com ETs, tá bom? Vamos fazer. Essa mandala é do Atelier El Tonini. Acho que a Leila nem lembra de nós, porque nós só tivemos um contato, mas sempre tem alguém que pergunta. O Abilion, tá aí o Abilion. Eu estou batendo a Margarete já já. Por favor, não deixem de mandar fotos, de fazer reviews no Abilion para ajudar o Rancho dos Gnomos, vamos apoiar todas aquelas obras que são muito sérias, o querido Crispim, que é um batalhador extraordinário, não é? Agora, em agosto, nós vamos estar lá em Aracaju, na inauguração da Casa de Descanso da vovó Tereza, do Fabinho e do Tiago, que acolhe idosos em situação de abandono, crianças com deficiências importantes, com necessidades especiais, e animais e os sapos da Margarete, que estão lá, os dois sapos da Margarete, vivos até hoje. Vou aprender a pegar eles na mão. Ah, Margarete, eles têm peçonha. Se o Tiago pega, eu também posso pegar. Se o Tiago pega, você pode pegar também, desde que você não vira ele assim, aperte, tudo bem. Tudo certo. Gente, estaremos juntos aí na terça-feira. Bom domingo para vocês, o Real Madrid foi campeão, com o gol do Vinícius. É um time espanhol, Margarete, maior campeão europeu. Tchau, dona Tereza, para todo mundo. Tchau. Gente, acabou a série coreana amanhã. Não, ela acabou hoje, pelos últimos capítulos. Quem não assistiu, assista. Foi um show, uma choradeira a série inteira. No Netflix, principalmente o episódio do cachorrinho, meu Deus do céu, que choradeira. Mas vale a pena vocês assistirem. Boa noite, pessoal, bom domingo, obrigada pela parceria. Beijo, beijo, tchau para todo mundo.